Quem é a pessoa mais importante do mundo pra você? É claro que é você, né minha princesa? Olha, é uma fonte dos desejos. Vamos fazer um pedido? Posso te falar uma coisa? Eu não boto fé nesse negócio aí não. Ah, mas eu quero, eu acredito. Você quer? Então pera aí. Hum, tem duas moedas. Eu vou te dar a que tem o maior valor, a de um real. Eu quero casar. Quero morar em uma mansão. Quero ter dez filhos. Quero que meu marido me leve pra viajar e eu e meus filhos. E ainda quero ter empregadas. Você vai fazer o seu? Pensando bem? Vou fazer. Com esse salário que eu ganho danado. Tive uma ideia. Ponte dos desejos. Me transforme em político. Conta, quero saber. Qual que é? Segredo. Quando o seu se realizar, o meu também vai se realizar. Tchau. 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 Tchau.